Mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Hardcore Games Bom galera, eu já tô aqui no LikeHG Com um kit WeakHand Que véi, basicamente pra quem não sabe o que ele faz Galera, ele deixa o player com fraqueza O kit é muito bom mesmo na hora do PVP Isso ajuda muito, tá ligado? Eu já trouxe uma gameplay já com esse kit, porém eu quis trazer de novo Porque eu gosto bastante de jogar com ele Então vamos ver no que vai dar essa gameplay aqui galera A última gameplay com ele eu peguei 16 kills Vamos ver se a gente consegue superar isso aí Ou ficar na mesma, a gente cai de kills Vamos tentar, né? Vamos tentar ver no que vai dar aqui Então é isso aí galera, já volto com vocês Jairóis e fui! Aí mano, por favor, não se esquece de deixar o like no vídeo Porque o YouTube anda muito, muito bugado Mesmo na box, então seu like vai ajudar a divulgar Muito o vídeo, véi Bom galera, beleza, começou aqui a partida Já vamos pegar esse moleque aqui já então GG, matamos um aqui Já vamos pegar esse aqui agora aqui pessoal O moleque júnior, ele é ninja, né? Então ninja vai ser um, acho que um pouco complicado Pra gente, porque man, ninja é OP Beleza, ele vai virar Travou o server, droga Tá, beleza, vamos pegar esse moleque júnior aqui Vem mano, vem Para de correr, viado Vamos pegar ele aqui galera Vem Vem parceiro Vamos pegar ele aqui Ele é ninja, né? Então ninja vai ser um kit bem, bem, bem OP Ai caraca Já vai focar eu aqui Tá, ok Opa, ó O ninja veio Que é o que ele põe o like júnior Vamos pegar ele aqui pessoal Vem Vem Não tô fazendo kit drop Olha que bacana Olha que lindo, né? Tá, ok Tá usando ninja bem Ele joga bem de ninja E vai ser complicado a gente matar esse moleque aqui pessoal Tá, ele veio, voltou aqui Vamos pegar ele Tá, ok Eu vou craftar sopa Ok galera, vamos pegar ele aqui Vem Vem Boa, me deram o bust Foi o amigo dele O próprio amigo dele deu o bust para a morte do amigo, né? Então vamos pegar ele aqui rapidão O cara vai ficar correndo, velho Ah, meu Deus Ok O próprio amigo dele tá dando o bust, velho Que burro Me deram pra ele Tá, beleza Viraram no meu parceiro aqui, né? No meu inscrito Que tá dupla comigo Eita, não tava tomando sopa GG, pera Vamos tentar pegar esses caras aqui pessoal De alguma forma a gente tem que tentar matar um dos dois aqui O mais rápido possível Calma Deixei meu amigo sozinho lá Mas eu já tô chegando Parceiro Corre daí, mano Corre daí Meu Deus Tá, vamos pegar esse polec de júnior aqui, mano A gente tem que focar ele E continuar nele, né? Porque, mano Ele é o cara que, velho Mexeu, mano Mexeu aqui mesmo Né? Beleza Eu deixei ele lá Com o meu amigo lá Então eu pego esse aqui, né? Que é o parceiro do polec de júnior Vamos pegar esse moleque aqui, pessoal Vem que vem Ah, velho Você não vai correndo agora Se não tem sua duplinha, né? Meu Deus, hein, velho Entra aqui, mano Entra aqui, boa Matão Viu, velho? O cara sem a duplinha não consegue Tá, beleza Vamos lá, galera Vamos lá Chegou esse moleque aqui Ele é Lucky, né? Kitty Lucky Então a gente vai ter que pegar ele O aquele polec de júnior falou que tinha um time por aqui Então, beleza Então a gente vai ter que matar esse time aqui Depois cuidar do polec de júnior, ok? Pega esse moleque aqui Ah, vem Meu Deus Estão me focando aqui atrás, né? Vamos pegar esse aqui Aí, Mila P.V. Penis Provavelmente deve ter item, né? Por causa que ele é Kitty Lucky Ela ou ele Eu não sei, né? E GG Matamos Boa, galera Pegamos essa kill aqui Tá, beleza Outro cara apareceu aqui Então Então GG, galera Vamos pegar esse moleque aqui Porra, é ninja também, mano? Caraca Aí vai ser frenético, hein, velho? Agora Ele vai ser louco aqui, né? Ah, velho Você não vai correr, né, mano? Pelo amor de Deus, né? É um V1 É um V1 É um V1, mano É um V1 Tá, não atrapalha a minha kill, não Mano, PVP Vem Vem, velho Vem, Zegui Boa, mano Ai, boa Vem Vem Caraca, mano O cara vai ficar correndo Tipo Véi Eu odeio pessoas assim, pessoal Tipo Que enfrenta, tá ligado? E não luta Tá, galera Beleza Encontrei uma treta aqui Vamos pegar esses caras aqui, gente Então Eu pego um O polec de júnior Tá, GG Ah Calma Ok, esse cara aqui não gostou de mim, né? Porque eu vim já pegando ele ali Então bora pegar ele aqui agora Aqui Ele tá bem no alto pra mim, cara Isso é muito ruim Eu não tô fazendo kick drop Caraca Ok, galera Consegui recraftar aqui Beleza Sai, 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 sai Polec de júnior Não tá pra minha kill, não, mano Deixa eu pegar esse moleque aqui Que foi o que eu comecei Eu termino, GG Ok, galera Encontrei aqui uns carinha aqui já Então Deixa eu pegar esse moleque aqui Que ele é especialista, né, velho Então vamos lá, então Vamos 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 Morre, morre, morre 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 especialista, morre Não podemos deixar esse cara vir, pessoal Especialista vai ser bem OP mesmo Muito Very Mew Mas não, OP, né Vamos pegar ele aqui Vem, vem, mano Vem, amigão Vem, luta comigo, amigão Bora pegar ele aqui, pessoal Matamos GG E o polec de júnior só tá olhando, né Pra quem era inimigo até agora Só tá olhando, né, amigão Opa, chegou um cara aqui Tá, beleza Vamos pegar esse moleque aqui, então, pessoal E ele é Stomper, né Stomper vai ser bem chato Muito chato mesmo E tem uma torre ali, ó Deve... Ah, não sei Vai que tá acontecendo esse bagulho aqui Mas ok Pega esses caras aqui Vamos pegar, vamos pegar Vamos tentar pegar um pelo menos Um das torres A gente tem que levar Vai, vamos pegar esse moleque aqui, então Pessoal Vamos que vamos nele aqui Beleza Se enfiou aqui, parceiro Se enfiou Vem, vem, vem Polec de júnior me dá um boost Por favor, amigão Por favor Tenta me ajudar aqui no bagulho GG, matamos Tem outro cara lá em cima Que é o tower Tá Puxou Nossa, polec Já era, falou Luto Shift Ok, só tem uma torre então Beleza Bora lá então Boa, GG, matamos Agora só tem o mage só Galera, chegou aqui um timinho de Foo Iron aqui, mano E eles me deram o item, tá ligado? Mano, GG, véi Aí tipo assim Eles falaram 1v1 Então vamos ver no que vai dar essa partida aqui, véi Vamos ver no que vai dar esse PVP aqui, né Esse 1v1zão aqui Ele é Thor Que vai ser chato Esse fogo dele aqui Que vai ser chato demais Até demais mesmo Mas vamos ver, né No que vai dar esse negócio aqui, pessoal Vamos que vamos Vamos focar aqui Em tentar matar esse moleque aqui Pessoal, só ficar quieto, mano Desculpa, mas é que o bagulho vai ser louco aqui, mano O bagulho vai ser muito louco Tá Ele tá atirando bastante, véi Que esse foguinho dele é maldito Tá, ok Vamos lá então Ah, véi Para com esse Thor, mano Que coisa chata Sério, véi O Thor Opa, travou É muito chato por causa desse fogo, véi Esse é o foda, mano Mas vamos matar ele aqui, pessoal Vamos tentar matar ele aqui Com calma e sabedoria A gente consegue levar essa kill aqui Do parede de PVP Vem Vem, vem, mano Salve, mano Deu um salve aí pro paredão Vamos que vamos Vai ser a zica, paredão Travou Hum Voltou Ok Vem, 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 vem Vamos pegar ele aqui Vamos pegar ele aqui Mano Vamos que vamos, paredão Vamos que vamos, véi Vamos até a última, mano Até a última sopa, véi Se você for inscrito meu Você vai estar ligado Que até a última sopa A gente consegue Lutar, né Vamos que vamos, paredão Vamos que vamos Vamos que vamos Paredão, minha mão Tá doendo Paredão Paredão do céu Paredão do céu, velho Pra quem tava com a mão congelada Você conseguiu me animar De novo Caraca, o paredão deixou a gente Com cinquenta e poucos E véi A gente vai ter que pegar mais um carinha Aqui pra luta, pessoal Que é o amigo do paredão, né Tá, beleza, galera Bora vamos ver um aqui Com o amigo dele, então Que é o Z Lumos, né Ele é boxer Boxer que vai tirar um dano Do caramba aqui, né Principalmente no like HG Ai, caraca Não deixa ele pra lava, não Por favor Ok, tá E a gente vai ter que pensar Contra esse cara aqui Porque, véi Ele tá usando lava Lava é uma coisa Muito chata mesmo, pessoal De verdade Eu odeio lutar com fogo Né Coisas do tipo assim Ainda mais porque Esse cara é boxer, véi Boxer tá um dano Do caramba, véi Vocês não estão ligados Mas o bagulho do boxer Tá muito OP Então, mano Caraca Vai ser complication Vai ser muito complication Tá, beleza Tá aquele lá embaixo Ah, voltou, galera Esse servidor só deu a travada Por causa do Que deu o fist, mano Tá, beleza Vai, vamos Vamos tancar esse moleque aqui, pessoal A gente conseguiu levar um A gente consegue levar esse aqui também Sossegadíssimo, né Vamos pegar ele aqui Vamos que vamos Sem lava, mano Sem lava, sem lava Sem lava Nosso queridíssimo PVP aqui Vamos honrar o PVP, né A graça do PVP Que é sem Mano, sem essas coisinhas, véi Só espada Armadura E vamos que vamos, véi E o nosso kit Vamos que vamos, véi Se é boxer Você nem precisa Estar usando lava, né Sei nem por que Você está usando lava Tá, lá vem ele Ele vai tentar Usar a lava em mim Aqui está muito chato Já essa lava dele, cara Realmente Está me dando um trampo Do caramba, véi Essa lava dele aqui Mas de boa, pessoal O zumbi está no time dele Ai Vamos tentar pegar ele aqui Tá ok Ele já perdeu a lava dele Provavelmente Não, não perdeu, né Está ali Mas, mano Vai ser complicado, galera E eu não estou fazendo Kick drop Ai, meu Deus O fist vai sair E eu não posso Perder esse fist Tá ok Vamos pegar esse moleque aqui Pessoal Vamos que vamos Ah Está travando o servidor Não Like a gajinha Não faz isso comigo, mano Por favor Vamos que vamos Vem, senhor Pedro Você consegue, véi Você consegue Caraca Ele joga muito Mano Você joga muito, véi GG Você e seu amigo E aí Porra Vocês dois eram OP demais Tá boa, galera Vamos tentar, véi Vamos tentar Vamos tentar até a última Falece 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 Caraca, viado Ele não morre, mano Caraca Morre, mano O cara é imortal, véi Meu Deus Minha espada de iron já quebrou O capacete dele já quebrou E ele não morre Esse cara tanca muito, véi Muito mesmo De verdade, mano GF Você joga muito bem Vai dar ofício Se a gente não acabou Esse PVP aqui, cara Esse é o mais engraçado De tudo, né Mas de boa Eu não tô fazendo kick drop Mas firmeza, firmeza, firmeza Né Vamos pegar esse cara aqui, véi Pelo amor de Cristo Morre, mano Meu Deus, véi Ele tá tancando até a última Mano GG Nossa, mano Galera Com urgência A gente vai ter que pegar madeira, véi Pra que a madeira, Pedro? Galera Pra gente craftar, mano Pra gente tá sem armadura E sem recraft, véi Tá, galera Vamos pro fist, mano Vamos pro fist Eu vou catando um recraftzinho Aqui no começo Aqui, né No começo não, né No caminho Porque, véi Eu tô com a mão tremendo, pessoal Tremendo mesmo, véi A gente tá com 10 kills aqui Foram 10 kills bem épicas E, véi A gente não pode perder essa partida, pessoal Ok, galera Deu fist Vamos tentar pegar as coisas aqui rapidinho Ver se veio coisa boa, né Porque, mano Não veio nada até agora Tipo, de bom, né Então, véi Ferrou muito Muito mesmo Ferrou de verdade, véi Não tem nada Tipo Porra, mano Cadê as coisas desse fist? Porque, galera Esse é um Stomper aqui Na verdade, não um Stomper Sim um Endermage Da torre deles Não, mano Não dá pra fazer time, não, véi Calma Tá, quebra essa launcher O Stomper vai ficar fazendo essas coisas aqui Tá, GG, vai Eu não vou deixar aquele Tower Aquele Tower, não, né Aquele Endermage subir Mas nem ferrando Que eu vou deixar ele subir Então, vou atrás dele Ok, olha ele aqui Vamos lá, galera Vamos atrás dele aqui Tentar matar esse moleque Matei, GG Tipo, pessoal Ele não era time, mano Porque, tipo assim Ele desceu Ele caiu da torre E ele pediu o print, tá ligado Pertão, né, mano Fazer uma agulha dele Beleza, galera Bora vamos ver aqui com o zumbi aqui, né Que é o Tower Eu pedi um V1 pra ele Então, vamos que vamos Vem, mano Luta comigo, véi Eu vou ter que apelar com você, então, né Se você não tá querendo lutar, tal Aí, boa Vamos pegar ele aqui, pessoal Vem que eu tô com a espada do Deus GG, matamos E ok, galera Bora vamos ver um aqui com ele Com o Gamer Vamos que vamos Ele tomou Poção de não sei o que ali Mas, de boa Eu não tô tomando nenhum dano Porque eu tomei A maçã do Capiroto, né A do Deus mesmo Lá do Capirotão Então, GG pra gente Eu sei que essa espada do Deus Não é pra gente usar tanto assim, né Mas Como, tipo A gente A gente tem, né Então, tipo Caraca, ele joga bem, mano Bem demais Vamos pegar ele aqui, véi O Branco a gente é o Iki Hand Então a gente, véi Vai dar muito dano nele, pessoal Eu espero, né Que a gente esteja dando Bastante dano nele Ok, vamos pegar ele aqui Ele tem bastante proteção Além de tudo, né Então, mano Ele tá bem OP mesmo, galera Bem OP mesmo Vamos que vamos Caraca, ele joga bem demais, mano Vamos pegar ele aqui Vem, gamer Vem, gamer Vamos que vamos Sai com esse fogo Pelo amor de Cristo Beleza Eu não tô pegando fogo, véi Ele não se tocou ainda Mas de boa, vai Vamos pegar ele aqui Vem, mano Quebrei o capacete dele GG Agora vamos ver se a gente Ah, quem é outro, véi Que droga Tá, mas de boa, né Pelo menos A gente sabe que Ele tem armadura reserva A gente tem uma noção Do perigo já, né Vem, mano Vem Vem Ah, ele não pega fogo, né Também, né Tá, ok, galera Vamos pegar ele aqui agora, então A gente vê quantos eu tenho ainda Três minutos de fire resistência Então, beleza Então, bora pegar ele aqui Quebrei a bota dele Boa Ele tá com bem menos armadura agora Vem, mano Caraca, mano Eu não tô tomando fogo, parceiro Relaxa Relaxa Sua periquita aí, mano Que eu não tô tomando dano de fogo, parceiro Vamos pegar ele aqui, pessoal GG Lô, GG, mano Mas já, mano Ô, louco Vamos lutar o bagulho aí, tio Existe ainda não Vamos Vamos pegar ele aqui, pessoal Agora sim eu tô perdendo vida 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 Eu acho, né Que acabou agora aqui A minha maçã do orelhas, né Vamos pegar ele aqui GG Ah, mano Vem, luta, véi Corre não, mano Corre não, véi Que, véi Ele tava correndo, galera Tipo, ele pediu um V1, pá Ficou correndo Beleza, galera Agora eu paro aqui com o iChamps Um V1zão com ele aqui Vamos aqui Vamos, iChamps Ó o Killam Vem Vem, parceiro Vamos pegar ele aqui Estamos com 13 kills Caraca, GG, véi Vamos pegar esse moleque aqui E, mano Galera, sério Essa game play tá muito épica, mano Boa Matamos GF aí, véi Tamo junto Então, galera Se você não deu like ainda nesse vídeo, véi Meu Deus, mano Dê um like aí Porque o bagulho tá louco Galera, o cara tá aqui em cima, mano Aqui em cima mesmo dessa árvore, véi Então vamos tentar chegar nela sem morrer Sem morrer de altura, véi Eu juro pra vocês que eu vou ficar muito puto, cara Vocês não estão, tipo Entendendo o nível da putice que eu vou ficar, cara Vai, vamos que vamos Vem Ele tá bem ali paradinho Ai, meu Deus do céu Calma Meu Deus do céu Pera Vem aqui Velho Falou, parceiro Tamo junto Matou Mata Oh Meu Deus Que que é isso aqui O cara bugou Aê, mano Finalmente Boa Caraca, pessoal 14 kills aqui, né Era pra ser 15, mas pra fazer o que O cara bugou Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa game play Foi 15 Não, foi 14 kills, na verdade, né Com o kit wiki hand Mas é isso aí, galera Como eu disse, deixa o like Eu disse, deixa o like Obrigado.